Olá a todos, bem-vindos à segunda sessão da Conferência Internacional sobre Management, Governança e Líderes em um Múlti-Polar. Nesta sessão, vamos ouvir do professor Damasceno Dias, e ele vai falar em português, e passamos a palavra ao professor Damasceno Dias. Portanto, Damasceno, é contigo agora. Muito obrigado, professor Carlos. Um gosto participar neste debate, neste webinar, em que o Carlos convidou-me, e eu estou aqui com muito agrado a responder a este convite, como amigo e, fundamentalmente, com o reconhecimento das pesquisas que o professor Carlos tem feito nestas matérias, que são sempre interessantes e atuais, trazer à reflexão e pensarmos um bocado sobre os desafios que se colocam, e, no caso em apreço, de uma temática muito importante, que é estas questões de olharmos para o global, para a liderança e, portanto, para aquilo que hoje são preocupações transversais em todas as organizações. Vou começar por fazer uma breve apresentação das minhas pessoas, o que é o mínimo que tenho de fazer. Já me deu, já dei uma indicação, chamo-me Damasceno Dias, sou o produtor ou docente no ISC-SP, recentemente também no ISC-Té, e, portanto, e também na Universidade de Lusófona, e, portanto, as minhas áreas de interesse, de investigação e de lecionação prendem-se justamente com estas questões da liderança, do comportamento organizacional, da gestão das pessoas. Portanto, tenho feito reflexões abundantes sobre estas questões, enquanto académico e enquanto profissional. Aproveito também para dizer que, atualmente, sou o presidente de uma entidade pública, que é a Cresap, que faz o recrutamento de altos quadros para a administração pública. Antes estive na autoridade tributária, onde tínhamos cerca de quase 12 mil pessoas, a minha responsabilidade. Antes disso também estive no setor bancário, o que isto me dá, e também tive oportunidade, enquanto estive no setor bancário, de usufruir de uma licença sem vencimento, e estive na consultoria. Portanto, esta visão trilateral, se quiserem, da experiência no privado, da experiência no setor público, da experiência da consultoria, confesso, e na experiência na lecionação, confesso que me tem dado uma visão muito eclética sobre estas questões que hoje vamos aqui refletir, e que eu, muito sinceramente, espero que possa contribuir também e trazer aqui alguns temas interessantes e atuais para podermos conversar e discutir. Carlos? Damasceno, é contigo. Bom, agora, podes navegar a seguir. Muito bem, muito bem. Então vou começar a navegar. Exatamente. E vou justamente dizer quais são as etapas que me proponho navegar. A primeira etapa tem a ver, efetivamente, com nós enquadrarmos o que é a liderança. Devo dizer que a liderança é uma temática muito, muito apetecível de ser estudada, porque todos os dias estão a aparecer novas teorias, novas, e digo-vos mais, não só no panorama académico, como até no panorama prático, digamos assim, não é? Aliás, nós temos as lições de liderança do Papa Francisco, que vos vou falar aqui, até pela ocasião de ele estar próximo a visitar Portugal também. Portanto, têm surgido muitas coisas, é um tema apaixonante, como vos estava a dizer, em permanente estudo, mas eu gostava de conceptualizar, e era o primeiro ponto, de enquadrar esta questão da liderança. Eu costumo dizer às vezes que entendam a liderança de uma forma quase como se fosse a moda. Ou seja, temos aqueles clássicos, depois há variações e vamos voltando, e eu vou aqui fazer uma breve incursão sobre o que são os clássicos, e quase todas as novas teorias vêm-se inspirar nessa liderança, não é? Depois, vou falar aqui num paradoxo novo que surgiu na liderança, que é a questão de olharmos para a cultura. Vou apresentar aqui um exemplo de como é que a liderança barra cultura, bem gerida, pode transformar as organizações. Trago aqui um caso prático para partilhar convosco. Depois vou falar também nas lideranças emergentes. Fala-se muito na liderança autêntica. O que é que é isso de liderança autêntica? Quais são os ingredientes lá de liderança autêntica? E depois vou falar na liderança servente, e aqui vou enquadrar a questão do Papa Francisco, que aprovou muito esta teoria da liderança servente. Ele obviamente não a chama assim, ele não é académico, mas os postulados estão lá quase todos, não é? E por último vou falar sobre algo que eu acho que é importante, não é? Que é, será que a governance da liderança não deve ser também pensada? Ou seja, a liderança é ou deve ser encabeçada apenas por uma pessoa ou tem que haver a tal co-liderança? Vou apresentar também o que é que pensam alguns autores e também vou tentar aqui trazer ao de cima um estudo recente sobre um colega, sobre esta questão das lideranças, dos modelos ou da governance da liderança, de um colega meu do ISPF, o professor Miguel Lopes, que apresenta aqui uma visão interessante sobre esta co-liderança, fazendo o exercício, uma análise da realidade portuguesa, e como vos digo, é um tema interessante e traz novas perspectivas em termos de liderança. Portanto, assim, de uma forma muito breve, pouco teórica, mais prática, mas não existe uma boa teoria sem uma boa prática e vice-versa. Portanto, vou tentar enquadrar neste, ou como dizia aqui o Carlos, vou tentar navegar nestas ondas, umas mais profundas, outras mais palminhas, e, portanto, vou começar justamente por este primeiro slide que vos aparece aqui. O que é que efetivamente nós necessitamos de uma cultura de liderança? Aliás, institucionar a cultura de liderança é um ato de liderança, como diz aqui o PowerPoint. Nós vivemos num mundo de mudanças quase que, quase diariamente. Falarmos, por exemplo, nas organizações do século XX e olharmos para as organizações hoje, vimos as grandes transformações que estão a ocorrer. Portanto, quando nós olhamos para as organizações no século XX estáveis, com dimensão, com escala, muito rígidas, com as estruturas piramidais, com verticalização hierárquica, isto começa a deixar de fazer grande sentido e, quando olhamos para o século XXI, a ameaça constante da mudança contínua. A única certeza que nós temos hoje é a incerteza, nos mundos de hoje, não é? E depois a rapidez e a velocidade com que as coisas estão a acontecer. Nós andamos quase todos os dias com ansiedade. O que é que vai mudar? E as coisas mudam de um dia para o outro, de repente. Os ciclos de mudança são muito mais curtos, não é? As tais ondas e passamos o tempo a surfar. E por isso temos de ser flexíveis, não é? O que contraía um bocado a lógica da rigidez, não é? Nós olhamos, efetivamente, para as organizações, vemos cada vez mais elas a procurarem flexibilidade, a procurarem a integração virtual. Portanto, hoje, lá estou senso, aquilo que se chama trabalho à distância, não é? Hoje, os escritórios de hoje já começam a ser, os escritórios de hoje já começam a ser totalmente diferentes daquilo que era há uns tempos atrás, não é? Às experiências, quer no setor privado, quer em alguns setores públicos, desta nova flexibilidade e desta integração virtual. Tudo isto vai trazer grandes desafios à liderança. E a liderança a vários níveis. Nós, quando pensamos em liderança, muitas das vezes, pensámos-la de uma forma enviesada. Ou seja, pensámos que os líderes só estão no topo da pirâmide. Não estão, não. As lideranças existem a todos os níveis e são importantíssimas para a gestão consertada de uma organização. E depois traz uma coisa nova, a questão da liderança, que é, todos os estudos feitos até agora, até agora, recentemente, sempre apontaram a dimensão liderança como uma dimensão diádica, ou seja, com a presença física da pessoa. E, portanto, há poucos estudos ainda que nos relançam, digamos assim, como fazer esta liderança à distância. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, a questão do toque, a questão da comunicação não verbal. Portanto, um conjunto, digamos assim, de skills que, efetivamente, hoje se transformaram, são diferentes, temos que adaptar. E lá está, nós, olhando e prescutando o que é que se passa em termos da liderança, também conseguimos ter aqui novas abordagens, novas orientações sobre a liderança. Depois, que também, um bocado, passarmos o que é a liderança. Bom, nós temos um leque vasto do que é a liderança. Portanto, desde o campo, se quiserem, intelectual, olhamos aqui para o Agostinho da Silva. Desde o campo desportivo, olhamos aqui para o Eusébio. Desde o campo artístico, temos a Amália. Desde o campo das descobertas, temos o infante Dom Henrique. Desde a questão da, digamos assim, do estadista, temos o Marquês de Pombal. Desde o diplomata, se quiserem, temos o Aristides de Sousa Mendes. Futebol, Mourinho, na poesia, Camões. Portanto, tudo isto são referências, e já iremos também tocar sobre isto. É algo que nos identifica, é algo que nós conhecemos, é algo que nós caracterizamos, temos como referência, são carismas, e que, efetivamente, nós levamos-a, e temos isso na nossa catedral mental coletiva. O que nós vamos falar aqui, obviamente, é a liderança, ou se chamada o leadership, a liderança na organização. É evidente que há algumas semelhanças que nós podemos aditar ou correlacionar com outros tipos de liderança, mas vamos focalizar mais sobre estes aspectos da liderança organizacional. E depois, as definições, quer dizer, há várias, várias definições sobre o que é a liderança, desde a capacidade do indivíduo para influenciar, motivar e habilitar os outros a contribuírem para a eficácia das organizações, do Projeto Globe, que também iremos aqui falar, desde a definição do Peter Drucker, um líder é alguém que tem seguidores, ou desde o Benis, capacidade para conhecer a si próprio, posso possuir uma visão, mas todas elas apontam, efetivamente, para esta questão da influência e dos seguidores, se quiserem, que é aquilo que a maior parte da liderança aponta, que é este desiderato de termos, agora estava-me a lembrar, por curiosidade, uma definição que, e não vamos aqui discutir, não sei o âmbito disto, mas perguntavam numa conferência o que é que, a diferença entre o líder e o gestor, mas não vamos aqui, mas achei uma resposta fantástica, não foi minha, foi de um, já não me lembro quem era, quando lhe perguntaram o que é que é gerir ou liderar em Portugal, com as dificuldades que nós temos, ele dizia uma coisa espantosa, não está aqui, por isso que eu vos dizia que a liderança é muito mais do que a teoria, dizia que era a arte do possível, portanto, com os factos meios que nós temos, com, e lá está, se calhar também tem, que é aquilo que se diz, que são alguns mitos que a liderança tem, a liderança também é, tem a sua, a sua prática, e por isso que, justamente para podermos perceber, e aqui vou apelar um bocado a questão da moda, eu vou-vos falar naquilo que são os marcos fundamentais da liderança, e não vou cansar, digamos assim, com os vários, com os vários teóricos que protagonizam essas etapas da liderança, vou focar naquilo que é essencial ao longo da história da liderança, até aos anos de hoje, não é? Reparem, a primeira aproximação que houve sobre esta questão de tudo, da liderança, apareceu mais ou menos nos anos 1940, não é? não é assim tão tão longíquo, não é? Que é a teoria, ou seja, a aproximação relativamente aos traços, não é? Aquela discussão que o líder nasce ou faz-se, portanto, há imensas teorias sobre isso, em que é uma habilidade inata ser líder, nascemos líderes, também não vou discutir, eu só estou a balizar aqui algumas vou explorar mais as mais recentes, como é óbvio, não é? Terá, provavelmente, também o seu contributo, não é? Depois, entre os anos 40 e 60, apareceram os estilos de liderança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós poderíamos efetivamente adotar estilos de liderança, foi na altura em que apareceram os autores, o Black e Mouton, que diziam que havia cinco estilos de liderança, o líder primissivo, o líder autoritário, o líder democrático, o líder paizinho, e o líder que está ali no meio, não é? Cinco estilos de liderança, e houve futuros muito, muito, muito consistentes sobre essa, essa, essa temática, não é? Depois, em 1960, 1980, houve a aproximação contingencial. O que é que isto quer dizer? Discutia-se muito a questão do que é que é um líder eficaz. e punha-se em causa, se quiserem, as teorias que vinham de trás. E apareceu esta corrente, ou esta aproximação, se quiserem, que dizia que, efetivamente, nós temos que tirar um bocado de cada uma destas, destes inputs dos anteriores etapas ou estudos, para, efetivamente, nós olharmos de forma integrada, e por isso que é contingência, de forma integrada às diversas situações, e dizia que discutia-se o líder eficaz, e esta aproximação contingencial introduziu algo que, até hoje, ou até os dias de hoje, é fundamental. Ou seja, a eficácia da liderança depende da situação. E a situação, dizem os autores, tem três variáveis fundamentais. Porque a situação não é algo de ambíguo, não é? A situação é caracterizada por três atributos fundamentais. Portanto, o tipo de tarefa, a estrutura da tarefa, função da estrutura da tarefa, nós temos que ter estilos diferenciados, obviamente, dependendo da tarefa, o estilo vai variar. A segunda tem a ver com a maturidade dos nossos lideratos, ok? Provavelmente, se eu tiver líder, meus subordinados mais maturos, terem tendência mais a ser mais democrático, digamos assim, nas minhas atuações, não é? E depois, depende da cultura da organização, do poder que é dado ao líder. Há organizações que o líder tem, efetivamente, o poder e é-lhe conferido esse poder. E há outras que não é bem assim, portanto, estes três atributos são fundamentais para nós exercermos o estilo de liderança. Aliás, há um autor, para quem se interessa por isto, que faz uma coisa muito engraçada, que é o Fiedler, e que tenta tipificar as situações, portanto, com estas três variáveis, se quiserem, com os estilos de liderança, a ver quais são os estilos de liderança que são mais benéficas a determinado tipo de situações, portanto, faz essa convergência, faz essa matriz muito interessante sobre esta questão da liderança. Depois, nos anos 80, aparece efetivamente uma nova aproximação em termos de liderança, portanto, inspiradora em termos de visão, se quiserem, com alguns condimentos sobre a liderança emocional, portanto, centrar a liderança no líder e nos outros também, portanto, aparece esta nova, esta introdução da visão e da inspiração que o líder tem que transmitir aos seus liderados, em 1970 mais moderna, portanto, ou seja, introduz a não formalidade nas questões da liderança, é que aparecem literatura inclusivamente, as lições de liderança do Mourinho, as lições de liderança do Steve Jobs, as lições de liderança do Sir Ferguson, portanto, lá está, não são só situações formais académicas, mas também os aspectos práticos que quiserem, não é? Anos 2000, lá está, mais contemporâneo, mais contemporâneo, não é? Fenómenos cada vez mais complexos, não é? Mais mutáveis, em que a organização tem que, lá está, se falávamos nas ondas, ir surfando consoante as ondas, e é aqui que esta época contemporânea é aquela que, de certa maneira, vou tentar, vou tentar dar duas ou três aproximações, como vos estava a dizer, não é? Que nos permitem efetivamente olhar para esta questão da liderança sobre algumas das, digamos assim, lideranças contemporâneas, não é? Mas, eu gosto muito de focar este este mapeamento, porque nos dá a ideia do caminho que a liderança tem seguido, obviamente que, a partir daqui, provavelmente este quadro, provavelmente não, de certeza absoluta que este quadro vai ter outra dimensão, outra, vai estar mais cheio, não é? Portanto, e o que é que me propunha? Ia pegar justamente neste, no atual e primeiro mostrar-vos uma coisa interessante, estamos cá, estávamos a falar neste percurso todo, também vos disse que é difícil isolar cada um destes percursos, vamos bebendo alguma coisa uma da outra e, portanto, se quiser, a liderança contemporânea não é mais do que a adaptação circunstancial relativamente às outras lideranças, é evidente, com alguma criatividade e alguma inovação, não é? e não me canso de, e de vos mostrar, mas reparem, nós olhamos para aqui e é mais do que, vejam a expressão, vejam a emoção que transmitem, achei este, isto não é da minha autoria, portanto, mas chamou-me a atenção, não é? vejam se efetivamente aquilo que nós falamos um bocado, se o estilo, os traços, estão a ver, quer dizer, não há aqui também coisas que nós na liderança devemos rejeitar, é efetivamente adaptar, a leitura está, está, está bem, a meu ver, está bem caricaturada quando nós olhamos para estas lideranças e as vemos, agora perguntem-me assim, talvez como é que caracterizas cada um destes? Quer dizer, se calhar caracterizos-os na forma como eu sinto que eles me transmitem a confiança, que é isso que eu vou aqui também falar com a autenticidade que eles tentam transmitir e lá está, nós estamos aqui e mesmo mesmo a propósito, não é? nós estamos aqui a fazer uma análise, lá está, não os conhecemos pessoalmente, nunca interagimos com eles, mas estamos a ver as figuras e estamos aqui a reconhecer e até a atribuir determinado tipo de estilo, etc, etc, não me vou perder, obviamente todos vocês conhecem estas figuras que estão aqui e se fizeram uma reflexão até condiz com a nossa análise instintiva se quiserem, não é? Portanto, também achei curioso partilhar convosco até para termos a noção também de que afinal de contas as teorias não se perdem, as histórias têm muito que contar e servem-nos como referência e servem-nos efetivamente como processo de análise. Bom, como estava a dizer, há uma teoria ou uma aproximação que veio romper um bocado com aquilo que era o status quo dominante em termos da liderança que é a questão da cultura e aqui discutimos muito cultura, liderança, liderança, cultura, o que é que está em primeiro lugar, o que é que está em segundo lugar, se é a liderança que move a cultura ou se é a cultura que determina a liderança, os estilos de liderança, não vamos discutir isto, é muito académico, mas queria partilhar convosco um autor que é o Queen que trouxe, digamos assim, uma nova visão à forma como olhamos para a liderança, que é efetivamente não só centrar a liderança no indivíduo ou no grupo, mas em toda a cultura organizacional. Eu acho que foi um paradoxo, um novo paradoxo na forma como entendemos a liderança. O modelo dele é simples, de uma forma muito muito linear, ele diz que as organizações normalmente têm, ou estão viradas internamente, portanto, olham para dentro da organização, ou estão viradas com o que são stakeholders externos. e depois dança consoante é flexível, portanto, mais um swing mais moderna, não é? Ou então, dança de forma controlada, muito rígida, com passos muito bem contados, portanto, olhou para a organização até de forma simples, ele não é psicólogo das organizações, não é o gestor, mas olhou de uma forma simples para poder caracterizar o que é dinâmico organizacional. E se vocês repararem, ela encontrou quatro eixos culturais. Aquela que combina flexibilidade, se quiser, o primeiro eixo, a flexibilidade com a orientação interna, disse que era a cultura de, chamou o modelo de relações humanas, e reparem, a motivação está na participação, envolvimento, confiança, a liderança é participativa e a eficácia é o desenvolvimento pessoal. Depois, encontrou outro eixo que são as organizações que se procuram, que se preocupam com a flexibilidade com a externa, chamou-lhe cultura de inovação, que é o modelo de sistemas abertos, motivação, possibilidade de inovar, variar tefas, a liderança, a capacidade de correr riscos, fazer crescer organizações. O que é eficácia neste quadrante? A proposta do mercado e novos negócios. Depois, olhamos para o controlo, o quadrante que combina o controlo e a externalidade, ou seja, os tecolas externos, chamou-lhe racional. modelo de objetivos racionais, qual é a motivação, capacidade de competir e alcançar objetivos, liderança, orientados muito para a tarefa, para o alcance dos objetivos, e a eficácia e a produtividade. O último eixo que ele encontrou, e que se calhar nós nos identificámos muito, julgo eu, que é quando nós combinamos efetivamente as organizações com produções internas, muito genógenas alas, e que não muito pela burocracia e pelo contrário. Aliás, ele chamou mesmo cultura burocrática, muito preocupado, aliás, chamou-lhe modelo de processos internos, muito preocupado em termos de motivação, com segurança, com as normas, com as regras, a liderança muito conservadora, o controle de pessoas e resultados, e a eficácia e a estabilidade, temos que manter tudo na mesma, não é? Portanto, ela encontrou estes, encontrou estes quatro quadrantes e depois fez uma coisa interessante, foi fazer uma análise de quais eram os estilos de liderança que se coadunavam com cada uma destas culturas e chegou a esta conclusão na cultura ou no modelo de relações humanas na cultura que combina flexibilidade e orientação interna o estilo facilitador e o estilo mentor. Eu não vou aqui definir, mas pela própria terminologia encontram e veem o que é que estamos a falar aqui, portanto, lá está o modelo de apoio, o modelo de relações humanas em que o líder facilitador acompanha os seus seguidores, depois foi encontrar o inovador e o broker, o que quer dizer líderes que se preocupam com a inovação e depois o broker que se preocupa com a transação e com os modelos de negócio, portanto, foi encontrar lá está e por isso que eu vos quero trazer aqui também esta reflexão dos estilos de liderança de triar co-lideranças se quiserem, não é? Temos no modelo racional o produtor portanto muito ligado aos aspectos da produção digamos assim lá para o censo e o diretor dirigir as atividades racionalizar as atividades etc, etc encontrou aqui também o coordenador no modelo burocrático e o monitor e o monitor portanto estou 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 a ver estou a ver não é? Portanto, encontrou estes se quiserem estes estilos de liderança não é? mas enquanto que quando nós falamos em estilos de liderança no anterior quadro reparem ele foi pegar novamente no estilo de liderança mas procurou enquadrá-los na cultura organizacional não no indivíduo e no grupo mas na cultura organizacional e aqui para melhor compreendermos se calhar interiorizarmos esta teoria da cultura virada na liderança cultural vou aqui pegar num caso real um caso real em que nós podemos verificar até que ponto o líder mexendo na cultura pode obter resultados ou pode fraquejar a organização para a falência vou-vos renarrar se quiserem para quem conhece e para quem não conhece o caso da Apple todos nós julgo que sabemos o que se passou mas houve um estudo o qual o qual tive a ocasião de de ler e depois tentar interpretar aqui a luz de gráficos não é se reparem em 1976 nós tínhamos o início da Apple com com o Steve Jobs e o Wozniak reparem aqui quando nós olhamos para os quatro quadrantes vejam e aqui queria chamar particular atenção quando nós falamos em quadrantes não quer dizer que a gente só se focalize numa quadrante atenção as culturas estão disseminadas há efetivamente uma tendência e esta se repararem apesar da cultura estar muito aqui apontada para a inovação não deixa de ter também o seu o seu nas relações humanas na parte racional e na parte burocrática atenção bom passa-se em 1976 depois em 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 1985 efetivamente a Apple ganha maior notoriedade se vocês repararem vejam que na na forma como de forma inteligente o Steve Jobs abre sobre o leque da orientação para o recurso humano para a valorização dos recursos humanos e o amarelo mantém abre um bocado a questões racionais e as questões democráticas não é? mas se vocês se lembram em 1993 o ele é corrido o termo exato é esse porque o Steve Jobs tinha um estilo de liderança um bocado irrescível não vamos discutir isso mas se tiveram oportunidade de ler a biografia dele virão virão o quão o quão também a crítica da sua atuação aparece este senhor e o que é que a gente vê aqui há uma completa mudança em termos de estilo de liderança e consequentemente arrasta a cultura reparem diminui substancialmente a cultura de inovação abre a cultura racional portanto a procura de lucro cria e aqui a burocracia pode-vos fazer estranho mas cria filiais em todo o sítio se vocês reparem filiais são muito burocráticas porque respondem quase não fazem nada sem as ordens da mãe entre aspas não é abriu muitas filiais aqui as relações a parte das relações humanas mas estou um bocado a janela está mais virada para o lado da lucratividade se quiserem aqui azul da racionalidade a parte da burocracia entendo burocracia nesse sentido filiais para dar resposta a empresa a empresa a empresa a mãe não é bom não ficamos por aqui o Skulley pelos vistos pelos vistos não a coisa não funcionou não apareceu o Amélio apareceu o Amélio em 1997 e então o que é que ele faz faz justamente a resoluir a volta em termos da forma como ele conduz a liderança se repararem vai diretamente e aqui é quando proliferam as sucursais da Apple deixa este flanco da liderança da inovação e consequentemente da produção da liderança em inovar é nesta altura que crescem os grandes concorrentes da Apple se vocês se lembram bem não é esta altura a Apple corria o sério risco de ir à falência e reparem tudo isto são movimentos que são digamos assim direcionados e são transportados pelos estilos da liderança e nomeadamente como estava a dizer arrastam o tipo de cultura também e é isto que aconteceu com esta com a estratégia lá está de liderança do Amélio pensando que efetivamente abrindo as sucursais esta parte burocrática iria aumentar o nível de atividade que ele pretendia mexeu substancialmente esta opção na inovação e quase que esteve na falência e o que é que aconteceu lá está foram buscar novamente o Steve Jobs e reparem o que é que ele refez novamente vejam portanto começou a fechar algumas filiais deixou aquelas que eram mais críticas apontou no recurso humano não é relançou a inovação lá está e quando nós associamos a inovação à liderança não é despicienda lá está é é catapultadora da produtividade e começou a aumentar os lucros e aqui a partir de 2001 já sabemos entre aspas ou temos a noção plena de como é que a época cresceu e até neste até este momento está a ter uma uma ascensão digna de ser mas mas tem a ver digna de ser apreciada tem a ver com estes movimentos e reparem aqui da importância da liderança o exercício da liderança e a forma como nós depois conseguimos levar a organização o líder tem que ser um líder transformador senão não faz grande sentido portanto tem aqui um exemplo claro de que desta 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 empresa que é referência não é e que esteve quase a ir para a falência se não fosse de facto esta visão de liderança e estes não se nós refletirmos sobre as organizações em Portugal quer públicas quer privadas facilmente nós conseguimos ter esta interpretação e esta ideia digamos assim do quão estamos afastados de determinadas realidades fica esta esta dimensão mas queria complementá-la com uma coisa é a cultura nacional ou a cultura das organizações e a outra coisa são as culturas nacionais nós não podemos dissociar isso e por isso que também trazia aqui até porque nós vivemos num mundo global portanto temos que juntar estas visões também às culturas nacionais e por isso que também vos trago aqui em jeito mais ou menos de curta mensagem os estudos que o Hofsted tem feito relativamente às culturas nacionais de uma forma muito breve e deixa-me só passar-vos aqui um sketch até para vermos o porquê de eu estar a introduzir também esta questão da cultura nacional não é não temos um problema que é reparar um buraco numa rua ok e temos duas hipóteses a hipótese A efetivamente estão aqui os dois operários a trabalhar e a hipótese B ou a metodologia de trabalho B temos aqui este 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 aquilo em que temos o fornecedor de papel higiênico que mandam os bitaites desculpando aqui a terminologia não é temos o ajudante número um ajudante número dois de papel higiênico o fiscal o patrão o repórter portanto conseguimos ver aqui está aqui um infeliz coitado passo que nem respira a trabalhar reparem esta analogia nós a semelhança do que estava a apresentar na esta mimetização se quiserem nas figuras de liderança aqui também temos aquilo que os países ou as nações às vezes são interpretadas em termos de cultura de trabalho é evidente que nós se olharmos para a hipótese conseguimos facilmente identificar onde é que isto se passaria e se olharmos para aqui facilmente conseguimos diagnosticar onde é que isto se passaria portanto também as culturas nacionais nós quando falámos no processo da globalização tem a sua influência na forma como nós lideramos as as organizações não é e por isso que só a título exemplificativo ia-vos falar aqui no estudo que foi feito pelo Ofsted e que também tentou digamos assim através dos questionários ver os estilos de liderança que existiam mais eficazes não é nos Estados Unidos caracterizou como uma liderança executiva a Grã-Bretanha Nova Zelândia como vetor Índia Jamaica e Bahamas gestor familiar também tem a ver com as dimensões das empresas os países latinos Austrália e Hungria empreendedores familiares Hong Kong Havaia Ásia empreendedores também vemos isso não é Alemanha e Holanda fundadores portanto não vou estar aqui a juntar a vossa paciência a caracterizar e a China o mandarim portanto tudo isto são se quiserem estilos nacionais não deixam eu aqui não caracterizei Portugal esqueci-me o estilo mas se calhar foi de propósito para não trazer muita discussão aqui nem ser crítico em relação a isso limite-me só aos meus conhecimentos académicos e análise que eu faço bom dito isto e visto também a liderança cultural se quiserem nos dois prismas em termos organizacionais e em termos nacionais levar-vos-ia para a outra onda que é chamada liderança autêntica ouvimos falar muito devo dizer que para mim o líder efetivamente tem que ter esta esta dimensão e quais são os nutrientes da autenticidade é a confiança e a confiança tem a ver com esta questão da autoconsciência da perspectiva moral integrada se quiserem da ética da transparência do relacionamento e do equilíbrio no processamento da forma como nós fazemos a análise temos aqui esta esta fotografia dos pássaros não é a gente confia a gente sabe o líder nos leva a um determinado caminho e isso é muito importante para para nós podermos seguir outro outro argumento interessante na autenticidade esta questão da o líder tem que ser humilde que é que é uma fonte de vantagem competitiva não é a humildade é algo que é valioso rara insubstituível e difícil de imitar há um novo conceito e não é português é uma combinação que temos o líder tem que ser ambicioso ambicioso quer dizer que tem que juntar a humildade a ambição e portanto daí o avaiolo era avólio desculpa ter feito não preconizado um modelo de liderança lá está a autenticidade não agia as pessoas não é quer em termos pessoais cada uma das pessoas quer em termos sociais ou a equipe não é um líder autêntico gera confiança é um bocado aquela história portanto eu posso olhar para a pessoa e posso comprar um carro em segunda mão e a outros não consigo olhar para isso portanto lá está e a confiança gera o quê a esperança nas pessoas e as emoções positivas as pessoas tornam-se otimista não é e conseguem ter níveis de comportamento elevado conseguem estar satisfeitas conseguem ter o significado ou o sentido do significado do trabalho eu não me canso de contar eu julgo que na outra sessão já me tinha referido a isto mas não me canso de falar nisto um dos problemas que nós temos nas nossas lideranças não é é nós não conseguirmos dar significado ao trabalho que as pessoas executam eu conto muito gosto muito de relembrar o exemplo do Kennedy quando foi visitar o Cabo Canaveral em que encontrou obviamente a porta do Cabo Canaveral onde se lançou os flutões na Flórida encontrou encontrou um segurança como é óbvio segurança o que é que faz mas ele quis ser simpático e perguntou a segurança o que é que o senhor faz e o segurança respondeu-lhe eu ajudo o homem a ir à lua portanto vejam o sentido que ele tinha do seu trabalho ajuda sim senhora com a sua parte na missão ajuda portanto é isto que nos falta efetivamente para nós e temos de ser autênticos nesse sentido que estava estava a falar e isso vai efetivamente trazer melhorar os desempenhos maior comportamento de cidadania organizacional e menos abandono nas organizações atenção que isto é muito importante e estou-me a referir na questão dos talentos não é muitas das vezes a confiança que nós temos no líder é aquilo que por vezes nos mantém e essa confiança como vos disse vem na autenticidade em acreditarmos efetivamente naquele naquele que vai a nossa a nossa a nossa frente bom já vi que o tempo está a passar à vontade tens o tempo tens o tempo todo outra liderança outra liderança que também é emergente como vos disse muito recente discutível como todas as lideranças a liderança servente tem estes onze pilares não é o primeiro tem a ver com o chamamento ok o segundo tem a ver com esta capacidade de acreditar e ouvir e acreditar a terceira tem a ver com o sentido da empatia conseguirmos pormos na pele dos outros o terceiro tem a ver com o Helling portanto a tradução aqui tem muito a ver com o conhecimento e as habilidades também dos outros portanto no fundo esse reconhecimento o Arnes também portanto reconhecer as necessidades e a força que nós temos temos o sexto tem a ver com a a a ou seja estarmos sempre a acreditar que podemos mudar de direção a sétima tem a ver com o foresight no fundo olhar de forma proativa para aquilo que é o futuro não é a a oitava tem a ver com a conceptualização portanto a tal visão que nós falamos o tal significado que nós queremos dar a segunda tem a ver com a prestação de contas se quiserem não é portanto a décima tem a ver com permitir que os nossos colaboradores também cresçam atenção um bom líder é aquele que está sempre a preparar as pessoas para o substituir para permitir que as pessoas cresçam não é e depois a a a última portanto é esta questão de criar uma comunidade lá está a a catequizar se quiserem a cultura como nós já vimos a importância para haver um alinhamento digamos assim em termos culturais global ora bem o Papa Francisco não pegou também nas suas lições ele diagnostica 15 doenças a primeira é a doença de sentir imortal imune ou mesmo indispensável a segunda a doença da atividade excessiva nós pensamos que quanto mais trabalhamos mais produtividade não é verdade não é nós com esta atividade excessiva eu costumo dizer que passamos a vida a adiar a felicidade em vez de gozarmos o dia a dia estamos à espera sempre o que é que nos vai acontecer amanhã a doença do empadernamento mental e espiritual a gente para do tempo a gente recalcitra a doença da planificação excessiva e do funcionalismo efetivamente a mudança é algo que nós temos a doença da má coordenação e aqui é a doença do Alzheimer espiritual a doença da rivalidade e da vanglória parece que andamos a guerrear uns com os outros às vezes a doença da esquizofrenia existencial não é e agora com as redes sociais acho uma delícia entre aspas não é a gente olha para uma paisagem e a primeira coisa que a gente faz é tirar a fotografia não é olhar para a paisagem para quê lá está para mandar para os nossos amigos existimos e tal deixa-me contar o que é que eu faço quando vou às vezes vou jantar com a família tenho filhos mais novos aparecem aqueles petiscos imagina uns bons camarões de entrada umas boas ostras e tal o que é que eles fazem ao fotografar e quando olham para o prato ó pais já foi quase metade do prato obviamente em vez de aproveitar o momento estás a mandar a fazer a fazer histórias para os teus amigos nós não vivemos efetivamente esta esquizofrenia mostrar aos outros que existimos esquecendo de nós próprios a doença da misbiliotice e das críticas não é a doença de divinizar os líderes também a doença de indiferença para com os outros deixem-me dizer aqui algo que alguns conceitos de liderança têm introduzido que é a liderança é cuidar também dos outros cuidar de nós para cuidar dos outros a doença da cara fúnebre acho piada isto os que acham que a sua utilidade e a dignidade do seu cargo não se perdem se mostrarem a menor alegria ou sentido do humor sempre a doença do acumular acumulamos acumulamos quase que rebentamos para lembrar o sapo não é a doença dos circuitos fechados que é uma e depois por último a doença do lucro mundano dos dos exibicionistas portanto que é que é algo também que efetivamente nos preocupa trouxe isto mais em jeito digamos assim até para dizer que a liderança não é só aquela que é teoricamente fundamentada a prática também temos aqui o caso do Papa Francisco como de outros Steve Jobs etc etc para terminar e apresentar algo que é polémico ou seja reparem que são os modelos trierárquicos de liderança ou seja aquilo que se chama ou hoje se designa a governança na liderança ou seja se efetivamente se vocês repararem normalmente os órgãos de estão de topo são são escolhidos várias pessoas é um borde não é? quatro pessoas e começa a emergir de certa maneira algumas já há longo tempo de que deveria haver os modelos trierárquicos ou seja as equipas deveriam ter diversos estilos de liderança para em conjunto sabendo as características das pessoas poderem fazer uma liderança mais eficaz sobretudo num mundo cada vez mais em mutação suscetiva em que os desafios são constantes as mudanças são constantes e dificilmente a mesma pessoa consegue adaptar-se tão rapidamente as situações lá está voltando as teorias situacionais que falamos há bocado e esses modelos hierárquicos prendem-se com alguns autores se repararem desde o Max Weber que nós temos como uma algo algo burocrático mas não ele diz que nós podemos ter lidas carismáticos lá está combinados com lidas burocráticos e não deixando de fora a tradição os valores também organizacionais a pitcher diz-nos também que temos que ter pessoas ou seja e pensemos na liderança pessoas artistas pessoas criativas pessoas inovadoras mas pessoas também que sejam tecnocratas não é mas que também sejam artesães ou artesãos saibam fazer as coisas saibam gerar valor nas questões que colocam depois temos esta visão do Manfred de outros que tem a ver com o líder carismático lá está o carisma portanto a tal magnitude se quiserem o pragmático e o ideológico também eu aqui ia partilhar convosco uma situação interessante que é um livro que apareceu agora nos caparatos não estou a fazer publicidade de liderança exatamente o Eric Singer fala justamente e faz exemplos sobre estas características de liderança lá está estamos a falar do que Singer que também apesar de ser foi professor mas tem esta vertente de ligar as teorias a parte prática temos o Iucle a dizer que temos que ter líderes que estão preocupadas com a mudança líderes que estão preocupadas com a TEFA e líderes que têm que estar preocupadas com as relações últimos temos o Ates e outros o artista semelhança do Capito Gerdiz o gestor com a produtividade e o Padre ele se chama Padre no sentido de utilizar as pessoas com os valores com a missão etc etc ora bem isto quer dizer o que? quer dizer que nestes modelos lá está contemporâneos não é? trierárquicos acredita-se que quando se está a escolher um borde um conselho da administração deveria olhar-se também para estes estilos polifacetados de liderança daí que se chama a governance da liderança para criar justamente essa união por último diria que olhando Portugal foi o tal estudo que eu disse do professor Miguel Lopes que é muito acho que faz pouco sentido olharem para isto o estudo que ele fez após vários questionários não é? diz que efetivamente propôs um modelo de relações de co-liderança em que lá está reparem temos aqui um líder carismático não é? que não deixa de respeitar e ter em conto os valores lá está alguém que seja o guardião dos valores mas alguém também que se preocupe com a burocracia no bom sentido na organização da empresa na forma como as regras são cumpridas portanto esta esta ligação é fundamental por vezes o que acontece é que nós temos líderes sentados numa dimensões demos esta articulação que é necessária daí que as lideranças e se calhar este novo momento e esta questão da de trabalharmos a distância se calhar dará maior crédito a esta visão troiocrática da liderança não é? portanto são visões contemporâneas e reparem isto inclusivamente tem este modelo que aduna-se em qualquer uma das dimensões quer na equipa quer na organização quer na própria sociedade ele tem um artigo fabuloso sobre isto em que invoca o Marquês de Pombal que é um dos maiores visionários em termos de gestão e de liderança na nossa história basta imaginar o que é a avenida da liberdade que foi feita há anos e que hoje quando nós olhamos é um ex-libres ou a ponte a ponte que liga a zona de Cascais a Lisboa portanto aquilo foram obras do Marquês é preciso ter uma grande visão lá está e tem que concatenar depois isso tudo esse carisma com os aspectos digamos assim burocráticos alguém que faz alguém que trata das coisas alguém que concessiona e alguém que também preserva os valores da organização portanto esta se quiserem é uma nova não digo nova porque já já o Mintzberg falava nisso mas é uma nova tendência que julgo que tem muito 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 a ver com o que se nos espera por último amigo Carlos e só para terminar este este PowerPoint insertei-o de manhã quando estava a pensar no que é que vos ia dizer fala-se muito do líder digital ok tenho esta ideia de que o líder digital eu diria que é o líder autêntico o que tem que se familiarizar é com este universo do que as ferramentas de inteligência artificial e trazem ou seja ele tem que conhecer que para a produtividade quais são as ferramentas hoje que pode ter não é para a a publicidade se quiserem ou para a formação os vídeos que pode ter para o marketing o que é que pode ter em termos de inteligência artificial para o chatbot o chat GPT o Google este conjunto digamos assim de ferramentas não é para o design até para o próprio escritório se quiserem o que é que ele tem à disposição e é isto que eu acho ou seja é conhecermos o que é que existe não é para podermos efetivamente tirar o uso ou fazer o uso dessas novas dessas novas ofertas digamos assim o líder não tem que ser um tecnólogo o líder tem que ser de facto alguém que tenha essa capacidade de influenciar e que esteja obviamente atualizado sobre os novos desafios e portanto eu terminava com esta mensagem de que a liderança é tudo isto é um exercício cada vez mais diferenciador é transformador em termos de organização e não se preocupem os líderes que não têm as competências ditas tecnológicas o que nós precisamos é de saber que existem e procurar as pessoas que possam desenvolver para nos ajudar a ser melhores muito obrigado Carlos por esta oportunidade obrigado Damasceno julgo que não cedi o tempo Ah isso o tempo é livre o tempo é aquilo que cada um necessita para passar a mensagem é interessante esta última questão remete para um ponto fundamental das inteligências artificiais que isto agora tentado em debate também da questão das strategy machines portanto de inteligências artificiais no processo do desenvolvimento estratégico e foi até feito agora alguns inquéritos em que questionavam as pessoas se estaria disposto a trabalhar com um líder que fosse uma inteligência artificial eles disseram que não muitos disseram que não mas a questão eu por acaso vou mostrar na minha intervenção no fim o chat GPT e o Bing Chat em que vou pedir para eles formular uma estratégia para o desenvolvimento turístico da região de Lisboa e eles propuseram uma estratégia é engraçado porque a questão que se coloca relativamente ao uso destas são ferramentas no fundo as inteligências artificiais agora coloca-se a questão realmente do humano na liderança e o uso o modo como usam estas ferramentas e realmente é uma questão interessante agora tocaste aí num ponto fundamental que pronto foi uma preocupação minha também quando na formulação da temática da conferência realmente nesta multipolaridade da mudança multipolar e está a trazer novas culturas inclusive é a questão da por exemplo o desenvolvimento de África ao nível é um continente que está a crescer do ponto de vista económico e o que é que podem trazer de culturas novas e de modelos de pensamento novo em torno da liderança e de práticas e pensamento novo em torno de liderança eu há uns anos vi alguns filmes africanos feitos mesmo de diversos países africanos que são altamente low budget mas é muito interessante porque eles têm um modo muito próprio de fazer a narrativa porque a meio do filme havia sempre a comunidade reunia-se sempre para conversar acerca daquilo que os acontecimentos que iam ocorrendo no filme implicavam para eles portanto esse juntar-se na comunidade em que estavam todos a conversar uns com os outros em torno daquilo que tinha acontecido era muito interessante nessa narrativa portanto e o tipo de pensamento em torno da comunidade e de uma liderança e na relação com a comunidade vinda também de um pensamento africano é uma questão que se me colocou bastante quando estava a pensar na questão da multiculturalidade ao nível da liderança e outras vezes aí a questão das culturas nacionais e lembrei muito da tua organização daquilo que tu tinhas proposto ano passado que era o teu modelo de organização tribal portanto exatamente 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 e se reparar olhando para a realidade africana que eu também eu nasci em África e tenho algum alguma algum conhecimento digamos assim se reparar quando nós falamos na liderança trierárquica quando nós falamos na tradição lembro-me depois dessas conversas que estava que estavas a narrar e de facto tem esse sentido de participação quando tinham dúvidas ou coisas iam ao réguro ou seja alguém que que era o digamos digamos assim a tradição não era tinha uma figura quase de regente se quiserem em que iam buscar a sapiência e os valores que é engraçado olharmos também que as culturas apesar de da distância algumas delas têm alguma similitude mas a forma depois e o modo como praticam é que nos diferencia mas é entretanto o que estava a dizer porque são realidades que nos podem ajudar a melhorar a perceber esta questão da liderança que é um tema cada vez mais apaixonante mais desafiante e que vai gerar agora literatura abundante porque como eu te estava a dizer a bocado Carlos todos os estudos feitos é na base da liderança em que é presencial agora há novos estudos relativamente a esta a esta situação das lideranças ditas virtuais não é mas pronto o mundo o mundo é um desafio e cá estamos nós interessante é que é interessante a tua questão da organização tribal porque mesmo o virtual pode as tribos digitais e o modo como pode pode contribuir para os tais modelos participativos portanto nós temos aqueles modelos colaborativos destas novas plataformas e é bastante interessante essa questão que tu de certo modo colocaste também o ano passado e que eu me lembrei bastante dela à medida que tu ias falando da questão das culturas da relação entre a liderança cultura organizacional as estruturas organizacionais também e é foi uma questão muito interessante portanto quer ano passado quer este ano aquilo que tu trouxeste foi muito muito relevante e obrigado por teres pegado nestas temáticas eu é que agradeço Carlos eu é que agradeço a oportunidade também são reflexões também que faço não sou nenhum cientista mas ajuda-me também a ir ligando algumas pontas a ir percebendo também algumas interações e porque não partilhando também aquilo que eu acho que pode ser útil também é esse o nosso objetivo e então uma realidade em mudança qualquer todas as perspetivas são fundamentais todas as perspetivas são fundamentais muito obrigado Damasceno obrigado até a próxima até a próxima ok mas vai ser partilhado no Youtube portanto este vai ser partilhado ainda hoje no Youtube e depois vai ser partilhado nas redes sociais nas principais redes sociais esta esta tua intervenção e terminamos assim a segunda sessão da conferência e obrigado a todos que nos estão a ver e pronto e Damasceno foi excelente obrigadíssimo obrigadíssimo e até à próxima até à próxima um grande abraço muito obrigado grande abraço grande abraço e aí